Fala galera, tudo bem? Deia Tambasco falando. E hoje no nosso Daily Cast nós vamos falar sobre 10 dicas para uma liderança eficaz. Eficaz, competente, assertiva, realmente precisa. E um bom líder, ele precisa alcançar o coração dos liderados. Que na verdade a responsabilidade sobre os efeitos do seu departamento, os resultados, recaem sobre ele. Então, de certa forma ele é cobrado por isso, porque ele se prontifica a liderar outras pessoas. Agora, liderar pessoas não é tão simples assim. As pessoas confundem a liderança com a chefia. Quando você é chefe, você manda e as pessoas obedecem. Se não, algo de ruim vai acontecer com elas. Ou se elas obedecerem, algo de bom vai acontecer com elas. A liderança é diferente. As pessoas simplesmente te seguem porque sabem que o teu caminho é o melhor caminho. E principalmente se você tiver experiência nisso. Isso acontece muito nas igrejas, quando as pessoas não recebem, muitas vezes não recebem para ocupar os seus papéis. Então, é mais difícil para o líder, muitas vezes, trabalhar com pessoas que estão ali se doando. Porque tem que ter um jeitinho, né? Eu gostaria de trazer algumas dicas aqui para você. Baseado nos poucos anos que eu tenho de experiência, mas também alguns estudos e muitas coisas que eu tenho aprendido no decorrer desse tempo. Dica número um. Se posicionar como servo. Aí você se pergunta, poxa, mas eu sou líder. Como é que o líder vai se posicionar como servo? É só você olhar para Jesus, o líder de todos os tempos, o maior líder que o mundo já ouviu falar. A pessoa que conseguiu, mesmo em sua morte, liderar pessoas para o bem. Então, ele teve esse tipo de liderança, que foi a liderança servidora. Ele era um líder servidor. Se você ler os livros do John Maxwell, eu recomendo para você, você vai aprender muitas coisas. O Monge Executivo também é um livro muito bom e eu indico para você. Quando você se coloca no papel de servo, você está ali para servir aos seus liderados. Não adianta nada você cobrar uma atitude das pessoas que te servem nesse sentido de liderança, sendo que elas não sabem fazer e você sabe fazer aquilo. Então, nada melhor do que você proporcionar a melhor forma para eles executarem aquilo que eles têm que fazer. Quando o seu liderado percebe que você está mais envolvido com a tarefa do que eles, obviamente eles vão colocar a mão na massa e te ajudar a fazer o papel que, na verdade, é deles. Então, assim, esse assunto é muito complexo. A gente tem coaching de liderança, eu tenho alguns processos que eu faço com alguns líderes que me procuram, curso de liderança, team coaching de líderes e muitas coisas. Então, é muita coisa, é muito assunto. Mas aqui a gente consegue trazer algumas coisas que podem realmente fazer a diferença para a tua vida. Então, número um, se posicione como servo. Número dois, ser o primeiro a chegar e o último a sair. Fica complicado você cobrar horário e respeito se você não dá o exemplo. A liderança, ela é feita à base de exemplo. Você mostra como deve ser feito e as pessoas te seguem. As pessoas que não te seguirem ou porque não querem te seguir ou não percebem você como líder, não te dão a autoridade, não reconhecem a sua autoridade. Aí é um outro caminho que você deve fazer para realmente conseguir reverter essa situação. E a gente pode falar disso mais para frente, ok? Número três, entender tudo sobre o assunto em comum. Ministério, louvor, banda, vendas, evangelismo, marketing. Seja lá qual for o teu job, a tua ocupação, se é o ministério evangelístico. Você precisa entender tudo sobre evangelismo. Não é simplesmente gerenciar, é liderar. Ser um gerente é simplesmente gerir, organizar as coisas para que as pessoas te sirvam. Mas o líder vai na frente. Eu lembro do meu pai, uma época em que ele e os meus tios se perderam no mato, no sítio. Eu era criança e o meu pai simplesmente pegou um bambu inteiro, segurou na ponta e foi na frente, guiando o caminho e ele ia batendo em árvore, caindo em buraco. O que importa é que todos os outros irmãos perceberam a liderança, seguraram naquele bambu e foram atrás dele, foram seguindo ele. Nem ele sabia onde estava indo, porque na verdade estava muito escuro. Mas o verdadeiro líder vai na frente, ok? Então entenda tudo sobre aquilo que você se prontificou a fazer. Se é uma banda, você tem que entender tudo sobre banda, sobre música, sobre ministério. Não adianta você ser o chefe do beck se você não sabe cantar. Não adianta você ser o líder de evangelismo se você não estuda a Bíblia. Você precisa entender sobre o evangelho e é assim que funciona. Entenda tudo sobre aquilo que você faz e aquilo que você lidere. Número 4. Elogie em público e corrija em particular. O que eu vejo muito, as pessoas, principalmente os líderes que precisam se afirmar o tempo todo, são pessoas não desequilibradas, poderia dizer dessa forma, mas não desenvolveram ainda a inteligência emocional necessária para entender uma coisa tão simples. As pessoas, quando elogiadas em público, quando reconhecidas, elas tendem a se esforçar ainda mais para continuar sendo elogiadas e continuar sendo honradas. Quando a pessoa é humilhada na frente de todos, ela sente frustração, ela sente raiva e a tendência dela é desistir de você. Então você elogia na frente de todos, mas repreende no particular. Principalmente quando a coisa for grave, você não vai expor as pessoas, até porque se você expõe um liderado teu, outras pessoas não vão provavelmente querer trabalhar com ela. Como é que você fica numa situação dessa? Que tipo de líder é você que fica colocando um liderado contra o outro? Esse é o pior tipo de liderança que eu conheço. Número 5. Peça. Não mande. Ok? Mandar é muito fácil, até porque se a pessoa não te obedecer, ela vai perder alguma coisa. Mas você não ganhou o seu coração. Ela não faz nada porque ela quer. Ela faz porque você mandou. E se ela tivesse outra opção, ela te diria não. Isso não é legal. Já pensou as pessoas te obedecendo e você, no fundo, no fundo, sabendo que as pessoas não estão nem aí para você. E se elas tivessem outra opção, elas estariam em outro lugar, em qualquer lugar, menos outro lado. Isso é complicado. Peça por favor, não custa nada. Afinal de contas, as pessoas estão fazendo um favor para você. Número 6. Não coloque um liderado contra o outro. Existe um tipo de gestão que é... É para a empresa. É ridículo, gente. Você fala mal de um liderado para o outro e pega e fala para esse outro do outro. Para que um fique com raiva do outro ou que eles sintam essa competitividade. Não se lidera alimentando a competitividade entre os liderados. Isso aí acontece nas empresas e se você não for bom e não suprir a estatística, você é mandado embora. Nós estamos falando de liderança. E muito provavelmente você que me segue, você tem trabalho de ministério, servo de Deus, na igreja. Como é que você vai ter um tipo de comportamento desse? Isso não condiz com a palavra de Deus. Não condiz com Jesus um tipo de comportamento desse. Número 7. Amar pessoas. Um pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. Um pastor que não se relaciona com suas ovelhas, desculpa, mas não é um pastor. Ele pode conduzir uma massa, mas ele não consegue conduzir um rebanho. Porque num rebanho você conhece as suas ovelhas pelo nome. E a ovelha conhece o som da tua voz e vai pelo teu cheiro também. Um pastor tem que ter cheiro de ovelha. Da mesma forma um líder, líder de célula, líder de banda, líder de ministério, líder de teatro, de dança, seja qual for o tipo de liderança. Precisa ter o coração das pessoas. Precisa amar se relacionar com pessoas. Eu não conheço ainda um bom líder que não goste de pessoas. Talvez um dono de uma loja que não trabalhe no balcão, esse consiga trabalhar e consiga até gerenciar um bom negócio e fazer altos resultados com isso. Mas um líder precisa ter contato direto com pessoas. Se você não amar o relacionamento com pessoas, vai ficar difícil você ter bons resultados como líder. Número oito, lidere a si mesmo. Se você não consegue liderar a si mesmo, respeitando os seus limites, entendendo e cumprindo com as suas metas, você mesmo estabeleceu metas pra você. E se você estabeleceu metas, você estabeleceu provavelmente metas humanas, não impossíveis, possíveis de se alcançar. Se você não cumpre com as suas próprias metas, você tem um problema de liderança, de autoliderança. Primeiro, organize a sua casa, entenda-se, lidere-se melhor e depois você vai aplicar isso em outras pessoas. Número nove, dê o exemplo e seja excelente. Esse exemplo de excelência é aquele exemplo que você passa pras pessoas que convivem com você. A pessoa não tem que se sentir diminuída perto de você, mas a pessoa tem que se sentir motivada pra fazer como você. Logo, você precisa ter bons comportamentos e bons resultados, porque as pessoas vão querer ter os mesmos resultados que você. Então, empenhe-se em crescer. Empenhe-se em ser excelente. Empenhe-se em ser o melhor. A melhor pessoa, antes de ser o melhor líder, a melhor pessoa. Se você é um líder de ministério, você tem que ser o melhor ministro. Não pra ser melhor que os outros ministros, mas pra mostrar pros seus liderados como é ser um bom ministro e você vai ser exemplo pra eles, ok? Número dez, pense em continuidade. A questão do processo, do caminhar junto, de comer junto, sai um pouco da caixa, sai um pouco da... Alguns departamentos, algumas pessoas só se encontram quando vão executar alguma coisa. Alguma banda só se encontra no palco. O evangelismo se encontra antes de sair pra evangelizar. O teatro só se encontra no aquecimento antes de entrar. Isso é ridículo. Isso não é legal. Isso não vai trazer um envolvimento entre os membros. Banda, ministério, grupo tem que ser corpo. E corpo caminha junto. Corpo tem a mesma cor de pele. Se é que você tá me entendendo, não estou falando de etnias, mas estou falando de igualdade, igualdade de propósito, igualdade de pensamento. Você tem que estar alinhado com a sua turma. Você tem que trazer coisas boas, ser o grande exemplo, ter, acima de tudo, o propósito do qual as outras pessoas vão ter o prazer de se engajar. Pense também no legado. Pense no legado, a continuidade. Um bom líder, ele gera outros líderes. Pensa, você é líder de cinco. Se você formar cinco líderes, logo, e cada um desses líderes tiver um liderado, você já aumentou. E se esses líderes tiverem dois, você já vai ter dez, quinze. E aí por diante, você, quando você lidera para ensinar a liderança, para formar líderes, você cresce exponencialmente o seu trabalho, os seus resultados. Pense dessa forma. Porque algumas pessoas são muito egoístas. E eu até entendo, não como uma fraqueza ou maldade. Eu entendo como crença, algo que aconteceu, a pessoa que tem um sofrimento no passado e de repente tem que ficar se afirmando porque foi muito humilhada na infância. Todo tipo de dor que você pode imaginar causa resultados ruins para líderes. Você precisa se encontrar nesse sentido, se perdoar, honrar a sua história, chegar de coração limpo para fazer um bom trabalho de liderança na tua igreja, na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho, nos teus projetos. Bom, gente, são dez pontos apenas. Eu sei que eu poderia colocar cem pontos aqui. Até porque eu tenho aprendido a cada dia sobre essas questões de liderança. Inclusive nas formações e os estudos de coaching que a gente faz, é uma questão de a gente compartilhar aquilo que a gente aprende. Então eu gostaria de pedir para que você comentasse também nesse vídeo, dando sugestões, falando o seu parecer, dá um feedback para a gente, para que outras pessoas também possam ler aquilo que você colocou. Deixe uma sugestão de assunto, deixe o joinha, deixe o curtir, compartilhe, clica no sininho, faz todas essas coisas aí para ajudar a gente. Porque o algoritmo das redes sociais fica segurando a gente e só solta quando a gente tem essa reciprocidade de vocês e esse feedback. Eu sou muito grato por ter esse tempo com vocês. É uma experiência nova para mim. Nós passamos das 20 conteúdos diários e está sendo muito bom para mim porque eu mesmo preciso me reinventar, estudar bastante. Então eu estou sempre recebendo as mensagens das pessoas que me escrevem e preparando esse material. Isso está fazendo de mim uma pessoa melhor. Fica aqui a minha sugestão. Faça o mesmo também. Produza conteúdo, faça diferença na vida das pessoas. Ok? Deus abençoe você e que você seja um ótimo líder. Até amanhã. Tchau, tchau.